Ministros das Exéquias da Arquidiocese de Juiz de Fora participaram de retiro em Humaitá. O evento, promovido pela Diaconia da Esperança, é uma extensão dos trabalhos da Semana da Caridade e está em profunda consonância com o aneucarístico arquidiocesano. A Diaconia da Esperança reúne os ministros das Exéquias, aqueles irmãos e irmãs, que nos cemitérios especialmente, mas também alguns em casas, faz a celebração de despedida dos nossos fiéis defuntos, especialmente importante para a família, palavra de consolação e evangelização nesse momento tão difícil. Foi um encontro muito bonito, está sendo um encontro muito bonito, estamos quase na conclusão, com muitos testemunhos, é o Vicariato da Caridade, que eu sou o vigário responsável, agradeço muito ao Diácono Álvaro, que coordena a Diaconia da Esperança, também ao Padre Carlos Augusto, que é o padre responsável, também os outros ministros todos, aqui não vou falar o nome, são ministros heróis, que não deixam faltar nenhuma exéquias, sobretudo nos nossos cemitérios maiores, o Municipal e o Parque da Saudade, eles estão sempre lá disponíveis. Obrigado.